Olá, boas-vindas ao canal da LocalWeb. Você sabia que o Brasil é campeão mundial em vazamento de dados? E esse problema pode afetar a reputação dos negócios, inclusive gerando consequências jurídicas e financeiras. Então vem comigo aprender a implementar medidas de segurança. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Agora, bora lá! O vazamento de dados representa uma ameaça significativa para empresas de todos os tamanhos, pois tem diversas consequências. A perda de confiança do público, os danos à reputação e a interrupção dos serviços podem levar a uma queda nas vendas, dificuldades financeiras e até mesmo problemas judiciais. Em um mundo digitalizado, onde a informação é um ativo valioso, proteger os dados é uma obrigação para qualquer negócio. O número de contas vazadas cresce mundialmente a cada ano, evidenciando a necessidade de medidas preventivas cada vez mais eficazes. Mas e o Brasil? Como será que estamos nesse cenário? Bom, embora a nossa situação tenha melhorado um pouco recentemente, graças à LGPD, nós ainda ocupamos a posição de destaque entre os países mais afetados por esse problema. Para quem ainda não está por dentro, a Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor desde 2020, desempenha um papel importante na conscientização sobre a importância da segurança da informação e na promoção de práticas mais responsáveis no tratamento de dados pessoais. Basicamente, ao estabelecer diretrizes e sanções, esta legislação incentiva as empresas a adotarem medidas de segurança mais robustas. A lei também contribui para a maior transparência nas relações entre empresas e consumidores, garantindo que os titulares tenham mais controle sobre os seus dados e sejam informados em caso de violações. Portanto, mesmo com os desafios a serem superados, a LGPD representa um passo importante na direção de um ambiente digital mais seguro e confiável. O vazamento de dados pode ocorrer por uma combinação de diversos fatores. Por isso, é fundamental que as empresas adotem uma abordagem abrangente de segurança, que inclua medidas técnicas, administrativas e de conscientização para proteger os dados e evitar as graves consequências de uma violação. Vou destacar para vocês quais são as principais vulnerabilidades. A primeira é os ataques cibernéticos. Cibercriminosos utilizam técnicas cada vez mais sofisticadas para invadir sistemas e roubar informações. Phishing, malware e hands-onware são exemplos de ameaças que podem comprometer a segurança dos dados. O segundo é o descuido. O fator humano também desempenha um papel importante nos vazamentos de dados. Profissionais podem, por puro descuido e falta de atenção, divulgar informações sensíveis, seja por meio de e-mails enviados para destinatários errados, documentos deixados em locais públicos ou até mesmo pelo compartilhamento inadequado de dados em redes sociais. A terceira é a vulnerabilidade de software. Falhas de segurança em softwares e sistemas podem ser explorados por hackers para obter acessos não autorizados a dados confidenciais. O quarto está os dispositivos perdidos ou roubados. Notebooks, smartphones e outros dispositivos que contenham dados corporativos podem ser perdidos ou roubados, expondo as informações armazenadas neles. No quinto temos ataques de engenharia social. Técnicas de manipulação psicológica e mensagens fraudulentas podem nos levar a realizar ações que comprometam a segurança dos dados. E o sexto é o uso de senhas fracas. As senhas simples e fáceis de adivinhar são um alvo fácil para hackers. É essencial utilizar senhas fortes e complexas, além de alterá-las de tempos em tempos para garantir a segurança. Se o vazamento de dados for identificado em seus estágios mais iniciais, é possível controlar o impacto negativo. Por isso, você precisa estar atento aos sinais de alerta e adotar uma postura proativa para fazer a diferença. Com esses principais indícios de uma tentativa de invasão que pode resultar em um vazamento de dados. Tentativas de login fora do horário de trabalho habitual. Acesso de localizações geográficas incomuns. Múltiplas tentativas de acesso com senha incorreta. Atividades de rede incomuns em horários não usuais ou em dispositivos não autorizados. Picos de tráfego de rede. Especialmente, uploads de grande volume de dados. Notificações de antivírus, firewalls ou outras ferramentas de segurança. Alerta de sistemas de detecção de intrusão, IDS, ou sistema de prevenção de intrusão, IPS. Reclamações de clientes ou parceiros sobre o uso indevido de seus dados. Menções da empresa ou de seus dados em fóruns ou mercados da Dark Web. Para aumentar as chances de diagnóstico precoce, utilize ferramentas de monitoramento de segurança para acompanhar o tráfego de rede. O acesso a dados e o comportamento dos usuários em tempo real. Mas não esqueça. O ideal é evitar o vazamento de dados. Para proteger seu negócio, a prevenção é o melhor caminho. Com a postura proativa e medidas de segurança eficazes, é possível minimizar os riscos e garantir a confidencialidade das informações. Veja agora 12 passos fundamentais para fortalecer a segurança e evitar o vazamento de dados em seu negócio. Utilize firewalls para controlar o tráfego de rede e antivírus para detectar e bloquear ameaças como malware e ransomware. Adicione uma camada extra de segurança ao exigir um segundo fator de autenticação, como o código enviado ao celular além da senha. Proteja informações confidenciais, como criptografia, tanto em trânsito durante a transmissão pela rede, quanto em repouso armazenadas em dispositivos. Implemente controles rigorosos para garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a dados sensíveis. Se o seu negócio utiliza serviços em nuvem, certifique-se de que o provedor adota medidas de segurança adequadas e configure corretamente as permissões de acesso. Mantenha seus softwares e sistemas operacionais sempre atualizados, como as últimas correções de segurança para evitar vulnerabilidades. Eduque a equipe sobre as melhores práticas de segurança, como criar senhas fortes, identificar meios de phishing e evitar compartilhamento de informações confidenciais. Estabeleça políticas de segurança abrangentes e comunique-as de forma clara a todos os colaboradores. Realize auditorias e teste de penetração periodicamente para identificar e corrigir possíveis falhas de segurança. Faça backups regulares de seus dados e armazenem-os em locais seguros, como na nuvem ou em dispositivos externos, para garantir a recuperação em caso de perdas ou vazamentos. Utilize ferramentas de monitoramento para detectar atividades suspeitas e responder rapidamente a possíveis ameaças. Tem um plano de ação definido para lidar com violações de dados, incluindo comunicação com as autoridades, notificação dos titulares afetados e medidas de contenção e remediação. E aí, quais medidas você já adota e quais são os desafios para aplicar as demais? Me conte nos comentários. Ah, e outras medidas de segurança que você pode adotar são serviços de VPS e VPN. Não sabe o que são eles? Então, acesse o artigo do blog da LocalWeb que está aparecendo na tela. Com o certificado SSL da LocalWeb, você pode ficar tranquilo em relação à segurança da navegação e das transações em seu site. Por meio dele, você protege seus visitantes e clientes, transmitindo confiança e credibilidade. Os principais benefícios do certificado SSL da LocalWeb são criptografia dos dados transmitidos entre o site e os usuários, protegendo informações sensíveis como senhas e dados de pagamento. Sites com SSL são priorizados no resultado de busca do Google, aumentando a visibilidade e o tráfego orgânico. Gerenciamento dos seus certificados SSL de forma fácil e centralizada. Compatibilidade com todos os navegadores e dispositivos. Conte com o suporte especializado do LocalWeb para auxiliar na emissão e na configuração. Confira agora o certificado SSL da LocalWeb no link que vou deixar na descrição deste vídeo. Curtiu o vídeo? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quer continuar por dentro de dicas sobre cibersegurança? Acesse o blog da LocalWeb. Por hoje é isso, mas espero você no próximo vídeo, hein? Até lá!